Um outro aspecto do nosso projeto, que foi construído também ao longo do tempo por muitas pessoas, é o fato de a gente ter a consciência da dificuldade de se conseguir um grupo de membros fundadores, por vários motivos. Porque muitas pessoas que gostariam de participar de um projeto desse, essas pessoas têm vínculos com as cidades, vínculos diversos, ou empregos, ou família, ou o próprio vício e condicionamento do consumismo, do conforto, que supre de certa maneira ansiedade, dívidas, não importa, existem muitos vínculos. Então, para a grande maioria das pessoas, é difícil, num primeiro momento, o rompimento 100% integral com esses vínculos que as ligam à cidade. Então, a gente pensou que seria interessante a gente criar um projeto que abrisse também as portas e que agregasse essas pessoas que, num primeiro momento, numa primeira fase, não poderiam romper 100% com a cidade devido a esses vínculos, mas que gostariam de experimentar essa convivência mais harmoniosa, junto à natureza, numa vida mais saudável, e buscando a autonomia e a autossuficiência, através da produção do próprio alimento, da captação da própria água e etc. Mas que gostariam de experimentar isso em tempo parcial. Por quê? Devido a esses vínculos. Então, seriam pessoas que não poderiam ser moradores fixos da comunidade autossustentável. Elas teriam que ir nos finais de semana, ou nas férias, nos feriados, várias vezes durante o ano, participar das atividades, dos mutirões, etc. Mas seriam pessoas que, devido a esses vínculos, não poderiam participar, estar morando integralmente o tempo todo na comunidade autossustentável. Então, a gente pensou, poxa, é tão difícil a gente conseguir reunir esse grupo de pessoas, e se a gente ainda excluir todas essas pessoas que já têm consciência que o modelo fracassou, gostariam de experimentar, gostariam de construir um novo modelo, mas são impedidas no momento de mudar para a comunidade, e romper integralmente com certas coisas que ligam a cidade. Seria interessante da gente não perder essas pessoas, que a gente abrisse a possibilidade dessas pessoas participarem também. Então, a gente criou o projeto que abre essa possibilidade para pessoas que queiram ser membros fundadores, mas que não possam morar integralmente na comunidade, que elas participem durante o ano. A gente criou uma cota de participação, as pessoas têm que comparecer certo número de dias por ano na comunidade para ajudar a construir o projeto coletivo. Mas elas não, obrigatoriamente, têm que morar na comunidade. Então, o projeto é aberto a esse tipo de pessoa que moram em vários lugares do Brasil e que participariam da comunidade autossustentável, dos projetos, das atividades, dos mutirões, várias vezes durante um ano, e no final do ano cumpririam a sua cota de participação a nível de trabalho e de construção do projeto coletivo. Então, existe essa possibilidade, essa possibilidade é real, e isso foi pensado para que o projeto se concretize mais facilmente e, ao mesmo tempo, para que ele dê possibilidade, dê essa possibilidade a essas pessoas. Ainda, em, 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 em… Obrigado.